Música Suco gelado, cabelo arrepiado Qual é a letra do amigo do lado? Alice Isso, agora vamos cantar para a Isadora Suco gelado, cabelo arrepiado Qual é a letra do amigo do lado? Isadora Isso, de novo Suco gelado, cabelo arrepiado Qual é a letra do amigo do lado? Clarice Ai, olha de cá Muito bem, agora vamos cantar para a Alícia Suco gelado, cabelo arrepiado Qual é a letra do amigo do lado? Pode ir, Alícia M E C Lembra de colocar a letrinha no chão, perninha de I Bem alto Suco gelado, cabelo arrepiado Qual é a letra do amigo do lado? Maria Amé M M E a letra do amigo do lado? M E a letra do amigo do lado? Coloca aí Vamos, bem alto Suco gelado, cabelo arrepiado Qual é a letra do amigo do lado? Qual é a letra do amigo do lado? Maria Amé Tudo bem Olá, amiguinhos Clique nos outros vídeos para vocês assistirem São vídeos super legais Tchau, tchau